A gente terminou E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Brilha e vida louca Até nunca mais Tô dando risada bem da tua cara Tentando, gigando e jogando pra trás 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 Make this scream Pretty lil' thing Like my nigga A.E. Say Ya-ra-ra-ra-me She can get a taste, that you get a taste, that you love the taste, yeah that's cool Oh, a gente terminou, e nada se afastou, e nunca mais se viu Mais, não sei nem mais de dois reais, e agora tá correndo atrás E eu quero mais, que você se exploda, a vibe é outra Virei vida longa, até nunca mais Tô dando risada bem da sua cara, sentando e gritando, jogando pra trás Tô dando risada bem da sua cara, sentando e gritando, jogando pra trás Tô dando risada bem da sua cara, sentando e gritando, jogando pra trás Tô dando risada bem da sua cara, sentando e gritando, jogando pra trás Tô dando risada bem da sua cara, sentando e gritando, jogando pra trás